Clima tenso durante a primeira votação do projeto de reajuste salarial dos policiais militares e bombeiros. O presidente da Assembleia Legislativa chegou a ameaçar suspender a votação. A intenção de apressar a votação do projeto de reajuste do salário dos policiais e bombeiros militares na Assembleia Legislativa de Pernambuco era clara desde o início. Mas não foi tão fácil assim. Antes que os 49 deputados da Alep votassem em primeiro turno, os deputados da oposição, que desde o início foram contra o projeto, estenderam o debate. Eles criticaram mais uma vez o trâmite da votação, que feriu o regimento interno da casa. Porque são exatamente esses procedimentos que garantem as nossas prerrogativas e que garantem a legitimidade daquilo que nós decidimos aqui. Foram quase três horas de discussão entre deputados da oposição e a presidência da casa, representada pelo deputado Guilherme Uchoa. Antes mesmo que a votação fosse aberta, o clima ficou denso. A plateia, que estava na galeria da Assembleia, aplaudiu em alguns momentos. Mas também vaiou o presidente da casa, que chegou a ameaçar suspender a reunião se a plateia continuasse se manifestando. Os deputados, Joel da Arpa, Tereza Leitão, Priscila Krause, Edilson Silva e Silvio Costa Filho se revezavam para acusar a Assembleia de se curvar aos interesses do governo. Porque eu tenho o direito de apresentar uma emenda individual. É o direito que eu tenho. A lei me garanta este direito. E lamentavelmente a maioria desta casa está me pirando este direito. A todo momento, a oposição pedia para que o projeto fosse reavaliado, já que a proposta não apresentaria ganhos reais para a categoria. O projeto também não inclui pontos problemáticos, como a situação das viaturas, coletes balísticos vencidos e problemas na estrutura do Hospital da Polícia Militar. Se lá dentro o clima era quente, aqui fora o ambiente também era de tensão. É que vários policiais militares se reuniram em frente à Alep para esperar ansiosamente pelo resultado desse primeiro dia de votação. Mas até o fim da tarde, nenhum voto havia sido contado. Nós não vamos aceitar um projeto que no seu teor nos prejudica. Até porque a população tem que saber que não é justo que um policial militar da base tenha um aumento na casa de 149 reais, enquanto que o coronel tenha um aumento de mais de 8 mil reais. O projeto de reajuste foi aprovado com 32 votos a favor. 11 deputados de oposição se retiraram do plenário em protesto contra a votação e não tiveram seus votos contabilizados. Amanhã à tarde, acontecerá a segunda votação.